Ele diz que foi um caso muito sério Mas eu só sei que há algo nisso de anormal Havia um tempo a olhar, um sorrir, um começo Mas agora tudo perdeu seu brilho Na minha vida sou o braço como o teu Há um sonho, um livro, uma aventura sem igual Linda, linda, esta balada que durou Linda, linda, esta balada que durou Podem até pensar que eu sou um pouco triste Mas não há nenhum mal em ser assim Pois tudo fica mesmo quando se acaba Um romance, uma paixão ou um caminho La minha vida sou o braço como o teu Há um sonho, um livro, uma aventura sem igual Linda, linda, esta balada que durou Linda, linda, esta balada que durou Quis escrever a mais bela canção Linda, linda, esta balada que durou Linda, linda, esta balada que durou Na minha vida, eu sou um abraço como o Teu Há um sonho, um livro, uma aventura, Senhor Na minha vida, eu sou um abraço como o Teu Há um sonho, um livro, uma aventura, Senhor Lindo, linda, esta balada, de amor Lindo, linda, esta balada, de amor Lindo, linda, esta balada, de amor